Tia, vem! Tia não vai te levar embora! Ei, menino! Ai, meu Deus! Tô espeguiçando, tia! Eu tenho medo de você, titia! Oh, mamãe, papai, eu não gosto dessa titia, não! Ela não vai me levar embora, né? Vem cá, bebezinho! Vem comer, vem! Vem, querido! Vem, coisa linda! Vem comer, vem! Awww!